Espírito Santo Espírito Santo Fala comigo em oração Espírito Santo, meu Deus Venha me encher com Tua alção Vem renovar a minha vida Vem ser a minha direção Espírito Santo Quero me encher de Ti Espírito Santo Ser cheio do Teu poder Espírito Santo Desiste nas minhas fraquezas Eu não sei como orar Intercede por mim junto a Deus Venha Espírito Santo Me consolar Espírito Santo Venha encher meu coração Se alguma coisa te desagrada Fala comigo em oração Espírito Santo Venha encher com Tua alção Vem renovar a minha vida Vem ser a minha direção Espírito Santo Espírito Santo Venha encher meu coração Venha encher meu coração Se alguma coisa te desagrada Fala comigo em oração Espírito Santo Espírito Santo Meu Deus Venha encher com Tua alção Vem renovar a minha vida Vem ser a minha direção Espírito Santo 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 Espírito Santo